Somos sérias, Thalita? Claro que sim, Gabi! Pessoas sérias! Fecha lá o contrato pra gente! Tem ninguém ali. Pessoas sérias! Sim! Já falei! Tá demitido, irmão! Você demitiu o Bruno? Não! Tá contratado, irmão! A gente tem pessoas sérias! Pessoas sérias fazem o quê? Pessoas sérias tomam um café! Exato! Eu tenho 25 anos, você me entendeu? Eu moro sozinha, você me entendeu? A gente tem reunião, então a gente precisa tomar café! Você me entende? Ai, que delícia! Que delícia! Pessoas sérias tomam um café! Exato! Com certeza! Vou dizer que eu não sei fazer na cafeteira! Claro que sabe, Thalita! Mas... Meu Deus, Gabi! Gabi, Gabi, Gabi! Gabi, Gabi, Gabi! Amiga, não tem coordenação motora? O negócio da coordenação motora... Ele cai em cima da tomada de novo! Vocês têm o dom de jogar café em cima da tomada! Vocês... Eu mexi no café? Não! Tá demitido, irmão! Tá demitido! Tá contratado, irmão! Ei, e o Pereba que derrubou o café em cima do negócio... Quem é Pereba? Eu tenho 25 anos e moro sozinha e tomo café! O Victor, ele pegou um negócio que nem existe mais no canal pra utilizar de exemplo! Compartamento errado! O bicho pensa uma coisa que... Compartamento errado! Você mandou esse grau pra gente ver? Ô, Gabi, mas é quanto de café? Preenchi! Tu não sabe fazer café? Eu nunca fiz café na minha vida, na verdade! Eu tava contando contigo! Gente, mas é tudo pelo entretenimento! É tudo brincadeira nossa! Claro que a gente sabe fazer café! Não é preencher! Não é preencher? Não, é que são três colheres só! Três colheres! Ah, eu botei sete! Volta, volta, volta! Bah, se vocês estragarem minha cafeteira... Não! A gente tá só fingindo que a gente não sabe fazer! Que a gente não sabe, Vi! Pra galera não achar que a gente é inútil, sabe assim? Isso! Apenas eu fui detenimento! Será que aqui tem três colheres? Pelo que eu vi, tem muito! Será que aqui tem três colheres agora? Pelo que eu vi, tem muito! Cara, vai cair uma... Uma quantidade de pó pra ter canela! Uma merda sem tamanho! Uma merda que ela não tem tamanho! Ai, Vi, nada a ver! Eu vi, exagera! É, Vi! Para de também se apegar a coisas materiais, vai! É, Vi! Hum, uma aguinha! Ela não pegou a doação! E olha que isso aí a galera esperava de quem? De mim? A Gabi? Ela é mais... Tem que botar tudo! Minha fervida! E agora vai ficar um café delicioso! Completamente perfeito! Agora tem que ligar! Aqui, ó! Foi! E foi! E foi! Dá-lhe! Vem dar um jornal, Vi! Notícias! Roteiro... Vem primeiro errado! Vem primeiro errado o roteiro! Gente, é isso! Entende isso? Já tá tomando ali, hein? Passou? Não, eu tô só esperando! O que que vai ter, gente? Bigode, né? Bigode! Um monte de coisa aqui! Sim, imagina! Pedi like no final! Marca um amigo! Imagine, imagine! Cheiro bom! Cheiro de maturidade! Olha o cheiro de... Cheiro da mama! Contrato assinado! Contrato assinado! Cheiro de arrumar cama sozinha! Cheiro da mama! Cheiro de... Cheiro de cozinha em casa, janta! Chegou a lavar, Vivi? Chegou a lavar, Vivi? Chegou a lavar, Vivi? Cheiro de... Tem que tomar decisões difíceis na vida! Tem que escolher... Ai, como é longo, tá? Começou 6 da manhã, piada! Quanto é o tempo em questão de minutos, Vivi? Vai ser um longa-metragem, né? Vai ser um longa-metragem! Vamos ver se água tá descendo ali do outro lado, tá? Longo, né, Vivi? Não mudando nada! Já teve... Ai, tá quente! Não tem que ficar quente aqui! A gente vai deixar passando o cafezinho enquanto a gente vai bater naquele papo gostoso, tá? E vai ter esse barulho gostoso constante, ó! Esse barulho constante! Ó, sintam o cheirinho daí, ó! Por enquanto nenhum! Cheio meio de creche que tá aqui, né? Mas é do café! Cheiro de que não lavou direito a cafeteira, lavou com raiva! Mas é do café! Cheiro de que lavou com raiva que eu trouxe trazer de casa, né, Vivi? E aí, gente? Tudo bacana? Nem sempre a gente acerta nas intros! Exato, exato! Tem horas que a gente não calcula o tempo! Às vezes falta isso! Falta um cálculo de tempo! Falta um conômetro! Conômetro! Falta o conômetro! Mas senta aí que hoje a gente tem uma reunião, tá, gente? Isso! A gente tem um papo bem sério pra falar com vocês! Uma coisa aí que a gente vem observando... Nesse... Você cheirou só a paz! Uma coisa que a gente vem observando nesses anos de amizade é que as pessoas sempre querem ter uma amizade como a nossa! Exato! Pergunta qual a fórmula? Qual a fórmula? Pergunta qual a fórmula! Não chega nem aí! Qual é a fórmula? Nem vai dizer! Não, mas a galera... A galera pergunta tipo... Cara, o que que vocês têm? Eu queria tanto ter uma amizade assim! Por que que eu não tenho uma amizade assim? Isso! Quando que eu vou encontrar uma amizade assim? Muitas perguntas mesmo, como vocês podem ver aqui! É longo botar as perguntas! Trabalha na edição! Que se dane! Falaram mal do roteiro de edição! Que se dane! Vai trabalhar também! Bota aqui! Pronto! Mas sim! Muitas pessoas perguntam! E a gente ficou pensando... Pô, será que a gente tem de fato um segredo? Será que a gente tem uma coisa a mais que talvez outras pessoas não tenham? Outras pessoas não tenham! Não tenham? Será que a gente tem um brilho no olhar? Será que a gente tem uma estrela? Tem uma estrela! Ah, não! Ai, foi lá pro texto! Pabra! Não, mas tô! É sério, cara! Mas eu entendo, galera! Porque, tipo, a gente realmente tem uma química diferenciada! Não vamos dizer química! E uma física! E uma física! E um pó que eu quero! É... Não, mas é sério, velho! Porque, tipo... A gente se entende muito pelo olhar! Não é com qualquer pessoa que a gente tem essa parada que é muito forte! Vai lá me mandou alguma coisa aqui pra você olhar! É! Exato! Ou, tipo, qualquer coisa mesmo! Se tu falar assim, ó... Quer café? E eu disser assim... Não! Tu sabe que eu quero! Quê? Entendesse? Então, é tipo... Que legal! Tem hora que eu não vou ajudar tudo! É legal! Legal! Não! Tipo assim, ó... Eu falo assim, ó... Que tipo terrível! Mas é assim, ó... Que tipo terrível! Tu me entende em qualquer circunstância! Eu também! Tu me entende em qualquer circunstância! Tipo assim, ó... Tu fala assim, ó... Miga, quer café? Eu vou falar... Eu vou falar assim, ó... Meu Deus! Tipo assim, ó... Que agora tu não tá biterendo, tá ficando chato! Tá, vou entender agora! Mas eu vou falar assim, ó... Não, amiga! Café não! Tu me olha e tu sabe que eu quero! E tu fala... Tá, pega amiga! Quero e sim! Caramba! Começou às oito da manhã, não foi? Começou às oito da manhã, um exemplo! Tá entendendo agora? Mas sim! Total! Eu entendi total! A gente se entende dessa forma, não é? Não entendeu não! Às vezes não dá certo! Às vezes não é o olhar! Às vezes é o português que fale! Mas sim! Eu te entendo! A gente se entende muito! A gente tem uma amizade realmente muito louca! Só que assim! A gente não tem uma coisa que... Que a gente pensou e... E fez daí o Zini! Barulho! Arronronando! Arronronando! É que tá pronto! Ai, tá pronto! Pode tirar? Ai, então só um minutinho! Vou tomar um café! Eu tenho com os amigos! As tias vão tomar um café! Acho que ficou um pouquinho forte! Não, fala assim! Forte na palavra! Olha a Thalia! Olha a Thalia! Tá uma tinta, né? É que parece cheio de cola, né? Tá uma tinta! Pode deixar ali, pode deixar! Pode deixar aqui! Hum, olha! Quer um gole! Essa fumacinha! Quer uma fumacinha? Vem tomar um gole! Olha essa... Olha essa fumacinha! Tá com a coragem de tomar, né? Tá quente demais! Bota pra ele ali! Claro, Vi! Bicho, vai um gole d'água pra botar pra dissolver, né? Bota bastante pro Vi, né? Gostei! Gente, o naval tá saindo fumaça desse jeito? Não, não! Já desliga, Vi, ou deixa? Pode deixar, pode deixar! Pode deixar, ele vai ficar ronronando! Ei, maturidade! Eita! A idade chega pra todos! Tomar café! Caramba, esse aqui é pra ficar assim! Três dias sem dormir, né? Esse aqui voem! Esse eu voem! Bá fortinho, né? Não, mas a gente pensou em cinco coisas, em cinco dicas pra dar pra vocês, pra vocês terem uma amizade duradoura, uma amizade bonita, uma amizade pra se orgulhar no futuro! É, exato! Uma coisa que eu ia falar pra vocês, quando as pessoas perguntam pra gente o que a gente tem, a gente já sabe responder justamente porque não existe uma fórmula, né? Não existe um negócio certo! Nem pra gente, nem pra ninguém! É! O que a gente vai falar aqui pra vocês, essas dicas e tal, foi o que a gente aprendeu com a convivência! Vivendo essa amizade! Quase foi na minha boca, né? Vivendo essa amizade! Vivendo, é! Vivendo essa vida que a gente tem! Exatamente isso! Juntas! E são coisas, assim, meio óbvias até! É! Mas se tirar uma já pesa na amizade! Já dá errado! É! Então vamos começar! Não é verdade! Não é verdade! É só fácil! Porque tudo já é meio flopada! Tudo meio flopada! Todo mundo já sabe o que que é, mas é preciso falar! É, né? A primeira dica de todo... Meu Deus! Palita! Não dá, Vi! Não dá pra eu tomar coisa no vídeo! Não dá! Matura, né? Matura! Matou forte! Parece que tu tá com batom laranja! Não parece? Matura! Ai, gente, tu me perdoa! Mas eu tirei o pó! Olha ali! Eita! Você vai dar um ruino aqui no estomaguinho! É verdade! Gastrite? Vai dar um ruim, não é? Vai dar uma gastrite! Tá! Enfim, gente! Primeira dica que a gente tem pra dar pra vocês! Brigas acontecem! A gente sabe! Mas você não pode deixar isso virar uma coisa enorme! Uma coisa gigantesca! A gente também briga! As pessoas acham que a gente briga muito mais do que a gente briga! Mas a gente briga sempre! E sabe o que eu acho? Talvez na ideia das pessoas, elas gostam que a gente brigue! Eu acho também! Porque, assim, vocês brigam, né? Vocês ficam de porrada uma com a outra, né? Mas vocês ficaram quatro meses falar, não foi? É! Mas vocês estão ainda brigadas pra sempre agora, né? Vocês estão brigadas agora porque eu vou botar uma foto falando uma coisa com ela? Mas, amor! Tem pessoas que acham que a gente briga! Mas, cara, eu acho assim... Na verdade, eu não acho! Eu tenho certeza! Agora eu sou madura, tenho 25 anos e tomo café! Tudo vai ser longo assim! Eu tenho certeza que não existe uma relação que não tenha uma briguinha, uma discussão, uma discordância... Discordância? Discordância? Que fala? Discordância tá certo! Eu sabia! E... Super forte demais! Tem nível, gosto, calor! Não é! Tipo, cara, com alguém da sua família você briga, com o seu amigo você briga, com o seu namorado você briga, com o seu marido você briga, com a sua... Até com um colega de trabalho que você nem tem tanta intimidade você briga! Sim! Porque toda relação que tem convivência você acaba brigando com a pessoa uma vez ou outra! Porque são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes e as pessoas acabam discutindo! Mas eu acho que o que você faz com isso é que faz você ter uma amizade de verdade, duradoura, ou uma amizade que simplesmente acabou! É! Eu acho que todas as vezes que a gente discutiu a gente não levou muito pro coração, né? Até porque quando a gente discute é coisa de trabalho! A gente nunca discute tipo assim... Ei, você é uma safada! Você... Você tem a estima do meu boy! Matem... Ah, estuda esse cachorro! Não faz isso! É sempre coisa de trabalho, discussão de trabalho! Mas a gente não leva pro coração! Acho que a gente resolve muito... Olha aí! O que eu fiz! Queta na minha! A tomada inteira! Amiga, quem fez as cagadas foi tu! Eu vou ter que desligar aqui, senão pode pegar fogo! Meu Deus, eu não tô acreditando! Eu vou tirar porque senão pega fogo, né? Na cagada, Thalita! Olha a cagada, Thalita! É por isso que te liga, tu entende? Olha isso aqui, Thalita! A tua sorte é que o Rafa não tá aqui na dia hoje! É... Senão ele ia acabar com a tua cara! Porque senão ele ia acabar com a tua cara! Ele ia acabar com a minha fusa! Ô Vinda, eu já tô na tomada, foi? É... Vou deixar assim! A pessoa não vai vir! Vamos voltar pro vídeo! Vamos lá! É por isso que a gente briga! É por isso que... É por causa dessas merda que ela faz, entendeu? Gente, tava quieta na minha! Eu mexi um joelho! Pá! Acabei com tudo! Mas sim, a gente briga de vez em quando, a gente discute, mas a gente não leva pro coração e a gente sempre se resolve. A gente não deixa se tornar uma coisa muito grande. Tipo assim, ficar quatro dias sem se falar, ficar três dias sem se falar. Não, a gente brigou, a gente discutiu alguma coisa, a gente vai lá, senta, conversa, resolve, fala não gostei disso, não gostei daquilo, nem leva pro coração e chegou em casa e já conta uma fofoca diferente. É, exato! E também assim, a intimidade ela faz algumas coisas aflorarem. Com a intimidade você acha que pode falar um monte de coisa pra pessoa porque você tem essa abertura. Mas às vezes não! Às vezes não, às vezes tem que tomar cuidado um pouco. É, mas o bom da intimidade também, quando tá brigando, é que a gente sabe o que a outra pessoa basicamente tá pensando e você conhece mais a pessoa, entendeu? Então você realmente tem que saber o que fazer com isso. Exato. Eu sei que quando a gente discutiu e tal, eu não vou fazer uma coisa que vai te irritar ainda mais pra daí fazer uma coisa maior ainda e deve ser uma cagada imensa sem tamanho. Tipo assim, derrubar um açúcar, por exemplo, em cima disso. Entendi. É uma coisa se eu pegar e tipo, ah, quer ver então, gente? E derramar tudo. E faz o que ela fez. E derramar tudo. Então tem que saber aí o que fazer. E acho que com a intimidade você entende o tempo dos outros também, sabe? Tipo assim, ah, hoje eu vou deixar mais aqui, ó. É, porque eu sei que a Gabi, ela gosta de ficar mais no casulo depois que briga. É, casulo. Depois que briga. Aí a gente conversa depois e mais calmo, mais tranquilo. E não levar pro coração. Não é. Acho que isso é a coisa mais importante. Porque assim, você discutir hoje não quer dizer que toda sua amizade foi falsa, foi uma coisa terrível. É. Tudo deu errado na sua vida. Isso é uma mentira gigantesca. Foi um momento, foi uma situação, foi uma coisa que você precisa resolver pontual. Acho que as pessoas não levam isso em consideração. É, e é uma coisa que eu aprendi mesmo contigo. Porque, cara, sei lá, faz muito tempo, quando a gente começou o canal, a gente deu uma discutida, alguma coisa assim, a gente discordou de alguma coisa, já fiquei tipo, vai acabar tudo, mano. Acabou nossa história de vida. Vai acabar nossa amizade, vai acabar tudo. Contra a todos. Sabe? Mas não, aí com o tempo eu fui também, tipo, a gente vai pegando uma maturidade de fato da gente. É. Eu já parei. É, não tá descrita, né? Eu já parei. Eu já parei. E aí você vai, tipo, aprendendo como lidar também naquela situação. Porque existe formas de lidar com várias pessoas, né? Tipo, a forma que eu lido contigo, a forma que eu lido com meu pai, com minha mãe, ou com outro amigo. A gente vai entendendo e vai, ó... Se adaptando. E vai indo, se adaptando. E vai. Pra ficar gostoso. E vem. E vem. E vem. A segunda coisa que eu aprendi também com a nossa amizade, e eu acho que a gente deve passar pra galera, é que amigos ajudam em qualquer situação. Em qualquer, né? Em qualquer. Tipo, três da manhã, tô precisando de alguma coisa, liga pra minha amiga. Ah, não sei o que, chorando. Liga pra minha amiga, que eu vou buscar. Liga pra minha amiga que eu vou buscar. É, eu lembro. Recentemente, desde o teu olhar nesse momento. Ajuda no ar. Ajuda, né? Liga, sério, na boa. Se tu, ô, tu é amiga, o resto... Lixo, né? O que tem a ver, né? Tu é amiga, o resto é lixo, não é? Não é pra mim assim. Não é pra lixo, eu falei pra mim. Me falou. É que é mal que tem até outros amigos aqui. Calma, calma. Não, mas é, cara. Amigos, assim, dá o seu jeito, entende? Dá um suporte. Assim, vamos supor que, ah, tu tá precisando de alguma coisa. Eu não estou em Brzeá. Vamos supor. Não estou em Brzeá. Tá difícil, né? Não, é difícil. Mas, tipo assim, ó. Existe aquela situação que não dá, por exemplo, pra gente se ver pessoalmente. Sim. Porque isso acontece, né? Não é só porque é amigo que tem que estar do lado o tempo inteiro, 24 horas pra dia. Alguma coisa um amigo pode fazer. É. Que seja uma palavra. Uma ligação. Uma ligação. Uma mensagem. Um FaceTime. Alguma coisa assim. Um rolê assim. Qualquer mensagem, sabe? Que tipo, às vezes a gente tá passando por uma coisa que a gente só precisa da mensagem daquela pessoa. E comigo com a Gabi é muito assim, sabe? Tipo, tem coisas que eu passo, que eu vivo e que eu quero contar logo pra Gabi. Eu já chamo ela ou falo, ah amiga, não sei o que. E ela já me ajuda, pelo menos com uma palavra, sabe? É. Eu acho que isso é muito louco, né? Essa relação de ajuda que você não consegue com qualquer pessoa. Uhum. É muito difícil tu pensar em tipo assim, nossa, pô, deu uma merda muito grande na minha vida. Quatro horas da manhã não tenho o que fazer. Tipo, eu sei. Quem que eu ligo, né? É. Tu sabe pra quem ir certinho, sabe? Não é pra qualquer pessoa que você pode fazer isso. Eu acho que essa relação de ajuda e estar disposto a ajudar quem você ama, eu acho que isso é muito importante pra construir uma amizade bonita. Muito. E também, tipo, o legal dessa amizade é que se sente confortável em saber que não vai, como fala, não vai atrapalhar aquela pessoa. Tipo, eu não vou ficar tipo, ah, não vou ligar pra Gabi agora porque ela tá dormindo. Eu sei que ela tá dormindo, mas eu sei que ela não vai ficar brava com isso porque eu tô precisando de alguma coisa séria. Pelo contrário, né? A gente fica chateado quando alguma coisa acontece e a gente não avisa. A terceira dica, e pra mim uma das mais importantes, porque eu vejo que a galera leva isso pra um lado muito errado, é controlar os seus ciúmes. Porque parece que as pessoas acham que pra você gostar de alguém, pra você ter uma relação com alguém, você obrigatoriamente precisa ter ciúme. E não é bem assim. Sempre que a gente posta foto, tipo, com outro amigo, que a gente faz algumas outras coisas, as pessoas ficam tipo, nossa, espera, a Thali vê isso! Espera a Gabi vê isso aqui, hein? Ah, só fica aguardando, hein? O que você tá fazendo com ela e não tá fazendo com a Thali, hein? Que nem quando eu me mudei, eu recebi um monte de perguntinhas. Eu recebi um monte de me engordi assim, ó. Por que você não tá morando com a Gabi? Tem alguma coisa estranha acontecendo? É, gente, as pessoas tem isso. Ei, por que a Gabi não se mudou com você, hein? Por tantos motivos. Por que não chama a Gabi pra morar 30 dias contigo? Meu Deus, que isso? Super longo. Temporada super longa. Imagina a gente já junto o dia inteiro. Ainda tem 30 dias, gente? Lavar roupa, tudo. Ixi, uma lesão. Não, gente. Super bagunceira a Gabi, não. É, eu que sou, não é, Vi? Verdade. Tem tudo isso. Não, mas eu acho que é muito importante controlar os ciúmes, porque se você tem uma relação que você ama outra pessoa, a coisa mais importante que existe é a pessoa estar feliz. Exato. Correto. Se você está feliz com outros amigos, curtindo sua vida, fazendo outras coisas, viajando com qualquer outra pessoa, tem por que eu ficar triste, porque eu estou com ciúme, porque você não está comigo? Não existe isso. Tem por que a gente ficar chateada uma com a outra devido a ciúme? Não tem. Não tem. Não tem. Mas é verdade, cara. Porque tipo, eu acho que ciúme já te traz uma coisa meio tóxica. Já. Tipo, seja com um amigo, seja com qualquer pessoa, você querer ter a posse daquela pessoa aí. É. Que ela é só sua amiga, sabe? Isso se torna uma relação que vai te agoniando, sabe? Não é legal. É normal, cara. É normal. Quando você conhece alguém, você está muito apegado a alguém, ter ciúme. É um ciúme de leve. É normal. É normal. Mas o importante é... Não pode deixar isso crescer. É. O importante é saber como lidar com isso para ele não crescer ou para não tornar uma coisa que te faça mal, sabe? E que faça mal até para a amizade, sabe? Uhum. Imagina. A Gabi sai com um outro amigo e eu falo assim... Ah, sua cara do caramba, hein? Eu vou junto, hein? Até um lixo, meu. Não me avisou a que saí. Tipo, eu, ela e o amigo dela. Não faz sentido, entende? Então, eu acho que tem que lidar com ciúme em qualquer situação. Amizade, qualquer tipo de relação. Eu concordo. Para isso não, tipo, te afetar tanto. Que às vezes a outra pessoa pega meio que ranço de você, entendeu? Não, e eu acho que isso a gente adquiriu também com uns anos de amizade. Eu tinha ciúme. Porque no começo rolava um ciúme. Agora que a gente está mais de boa. Mas é porque é maturidade, é cuidar das coisas que a gente tem. Olha aqui, ó. Olha aqui, vocês estão vendo o café... Ai, meu braço. Desculpa. É que você ia derrubar esse café, né? Perdão. Perdão pelo braço. Eu sei o que eu estou fazendo, né, Raça? A quarta coisa, eu acho que é o que mais é forte para mim na nossa amizade. Que é o lance de crescer e querer ser pessoas melhores juntos. Ah, isso é verdade. Porque, cara, o quanto que a gente, nas nossas conversas e tal, a gente fala uma para a outra. O que dá para melhorar? O que eu era? Que hoje eu sou diferente? O que a Gabi era? Que hoje ela é diferente? Tipo, a gente pensa, cara, isso é muito legal. Olha o quanto a gente cresceu juntas. Olha o quanto a gente aprendeu juntas. E, tipo, a gente aprendeu uma com a outra. Muitas coisas. Tipo, muitas coisas. Coisas da vida, coisas de trabalho, coisas sobre pessoas, sabe? Como lidar com as pessoas e tal. Ao invés de aprender com várias pessoas, a gente aprendeu parece uma com a outra só, sabe? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal porque, tipo, eu tenho vários aprendizados reunidos numa pessoa só. Ah, que lindo isso. Eu tava super emocionada. Cara, tu quebrou no meio a minha emoção, tu quebrou no meio a minha emoção. Eu não foguei, eu não foguei. Da gente mesmo. E melhorando, né? Vai melhorando, vai mudando a atitude, vai crescendo, sabe? Tipo, a nossa amizade é muito uma evolução, assim, né? Eu acho. E essa questão de tudo que a gente falou antes também. Tanto de ciúme, tanto de entender como as coisas funcionam, cada coisa no seu tempo. De entender como... Responsabilidade. Responsabilidade e também entender o jeito de cada uma. Tipo, isso é, de fato, se relacionar com pessoas. E é o crescimento que a gente tem até hoje, né? Porque, às vezes, a gente senta pra jantar, pra comer alguma coisa, pra tomar café. E a gente entra num papo muito louco que, tipo assim, a gente não entraria com 17 anos. É. Ou que, mesmo com 20 anos, a gente não entrava. E, hoje em dia, a gente tá em outras situações, em outros momentos. Sim. Criando coisas novas juntas, pensando em umas coisas do futuro que a gente não pensaria lá atrás. É, muita coisa muda. E isso é muito massa, assim, porque a gente tá realmente querendo ser pessoas melhores. Não só artistas melhores, não só, tipo, youtubers melhores, sabe? E eu acho que isso é muito importante. Essa é uma das coisas que me marca também na nossa amizade. É, cara. É, tipo, muito... É uma viagem, assim, tipo, uma... De autoconhecimento. De autoconhecimento, de se conhecer e conhecer outra pessoa. E é isso. E essa outra pessoa refletir em várias outras pessoas, que você ainda sabe como lidar em várias situações. É bizarro. Mas é muito bom ter, tipo, essa pessoa que cresce contigo, que te ensina coisas. E, claro, todo mundo erra. A gente errou pra caramba. Erra uma com a outra. Sempre erra com pessoas, enfim. Mas tá sempre mostrando, tipo, cara, calma. Olha isso. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. A gente é mais isso do que isso. É. E a gente vai se mostrando os caminhos. Isso é muito legal. E acho que é muito legal quando a gente se coloca... É... Quando a gente fala uma da outra pelo olhar que a gente tem, sabe? É. Tipo, tem coisas em mim que eu não entendia muito bem. E que eu não sacava o que era. Tipo, qualidades, defeitos e tal. Que tu me mostrou e eu posso melhorar. Ou eu posso permanecer. Ou eu posso aumentar algumas qualidades, algumas atitudes. A mesma coisa contigo, sabe? Acho que a gente tem muito isso, assim. De ver a outra pelo nosso olhar e contar isso, sabe? Explicar pra outra o que ela tá sentindo. Isso é muito massa da gente. Sim. E também é sempre bom ter uma pessoa que, tipo... Em meio a tanta gente, assim, né? Tanto comentário ruim. Tanta coisa ruim acontecendo. Todo mundo querendo mal do outro e tal. É bom ter uma pessoa que, tipo, te enaltece de alguma forma. Às vezes eu falo assim, Ai, Gabi. Ai, eu não sei fazer isso. Ou, ai, eu não fico legal com isso. E a pessoa, tipo, te mostra uma outra visão, sabe? E que é verdadeira. Tu sente que é verdadeira? Tipo, não, amiga. Tu fica linda assim. Tipo, cara, faz isso. Meu Deus, vai ficar linda. Assim, de certa forma, se abre pra uma outra coisa. Tipo, se abre um portal, né? E ajuda a realizações, né? Tipo, assim... Ai, é verdade. Olha só que louco. Ai, nossa, isso é muito massa. Tipo, alguns tipo... Ai, não consigo passar, não. Deixa essa, deixa essa. É muito massa. Por exemplo, é uma coisa meio boba, mas que faz todo sentido. Tem tipos de calça que a Gabi me... tipo, falou assim pra mim... E de saia ali, minha saia meio lápis. Ai, eu gostava. Que a Gabi falou assim pra mim, cara, vai ficar lindo isso em ti. E eu falava assim, nossa, nada a ver comigo, amiga. E ai, na época, quando eu botei aquele tipo de calça, eu só usei aquele tipo de calça, sabe? É uma coisa que desde a coisa meio boa, meio fútil, até coisas muito maiores da vida inteira. É, verdade. E ser humano e tipo... sabe? E foi. Foi, 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 foi. Ai, uma conversa pra gente sentar todo mundo junto. Vocês estão assistindo todo mundo junto. Longo, longo. Pra gente sentar e ficar... E ó, viajando. Ela é assim, ó. Ficar viajando sobre o ser humano. Na evolução da espécie. É isso. Ela resumiu aí o vídeo, ela resumiu aí. Não, mas eu não gosto do que tu falou. Achei muito bonito, inclusive. Obrigada, amiga. Achei maravilhoso. O que nos leva a quinta e última coisa que a gente entendeu. Que é basicamente tudo que a gente falou até agora, resumido. É cuidado com o outro. Eu acho que a gente tem muito cuidado uma com a outra hoje em dia. A gente teve menos e a gente foi adquirindo mais ao longo do tempo. Cuidado de diversas coisas. Cuidado tipo, pô, eu não vou falar isso aqui porque eu sei que vai doer de verdade. Ou tipo, eu não vou fazer essa brincadeira porque eu sei que essa brincadeira não é legal. Ou, pô, eu não vou fazer isso aqui porque ela tava querendo fazer isso aqui. E se eu fizer isso aqui, isso aqui vai prejudicar ela lá na frente. Tipo, esse tipo de cuidado a gente foi adquirindo com o tempo. E eu acho que ele é muito importante hoje pra amizade que a gente tem. Sim, total. E também, tipo, é muito legal ter responsabilidade também com a outra pessoa, né? Porque não é só porque é amigo que pode, ah, vou fazer tudo, qualquer coisa. Que a outra pessoa vai entender. Não, existe um cuidado, um respeito e realmente... E, às vezes, no começo que a gente não tinha tanto, não era nem por mal. Era só porque tava vivendo, a gente achava que a amizade era isso, né? É, exato. E também demora pra entender o que tá acontecendo, né? E outra coisa que eu acho que a gente tem muito cuidado com o tempo uma da outra. Ah, isso é fácil. Porque não é todo dia que a gente tá no mesmo mood, um mood risoles. Não. Tem dia que uma tá mais quietinha com a outra, tem uma que tá mais dorminhoca. Uma hipotecida com a vida, né? Tô super hipotecida com a vida. Às vezes eu tô super no... Ah, quero fazer um casulo, quero fazer um casulo. A gente tem que respeitar o tempo uma da outra. Isso a gente demorou pra pegar também. Tipo, ah, por que você quer essa cara? Ah, por que tu não sei o que? Ah, não quer brincar não? É, antes a gente era mais assim... Que isso? Parece que a gente fecha a porrada, né? Antes a gente era mais assim, hoje em dia a gente consegue mais entender o tempo uma da outra. Tipo, pô, hoje eu não tô legal pra gravar, beleza. É. Ou então, pô, hoje eu não tô conseguindo escrever, eu não tô conseguindo editar, vamos fazer isso amanhã, vamos fazer isso amanhã. E assim vai, sabe? Eu acho que a gente tá conseguindo ter muito cuidado uma pela outra. Eu acho, inclusive, na minha opinião, na minha opinião, que essa é a melhor fase da nossa amizade. Eu também acho. Eu também acho. É a fase mais leve, eu acho. Não que tipo, nossa... Já foi pesado. É, mas sabe quando, tipo, você fica pleno numa amizade? É. No sentido de tipo, cara, eu posso contar com ela sim, ó, a gente pode falar sobre tudo que a gente quiser falar. A gente pode fazer qualquer coisa. E não se ligar pro que os outros falam, né? Que a gente tava super agoniado. É, exato. Agora a gente, tipo, relaxou, sabe? E cara, uma coisa assim, né? Como a gente falou no começo do vídeo, as pessoas perguntam, o que vocês têm? Por que eu não tenho uma amizade assim? Qual a fórmula? Qual a receita? Não existe. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é, a nossa amizade não é perfeita. Tipo, que nem a gente fala, né? Ai, a gente vê um monte de gente na internet, um monte de casal perfeito. E posta fotos sorrindo. A nossa amizade não é perfeita. E não sei o quê. E a gente fala pra vocês nunca acreditarem 100% nisso o tempo inteiro, porque realmente não existe. Mas a nossa amizade é também isso, entende? Somos pessoas normais. Somos pessoas normais, temos uma relação normal, é uma química diferente. É, tá? Porque senão a gente não teria um canal perfeito. Uma física. Um canal risoles. Um canal que é super pra cima, crescendo aí. Mas, cara, a nossa amizade não é perfeita. A gente discorda, a gente às vezes não tá com saco. A gente briga, a gente reclama. É, às vezes a gente, tipo, se olha e fala, ah, obrigada por ter vindo, sabe? É, pega o baile. É, e às vezes são fases, sabe? Nós somos duas pessoas. Tipo, a Gabi vive umas coisas que tá dentro do universo da família e tal. Eu vivo no meu, família e sei o quê. Às vezes a gente tá em fases diferentes. Às vezes estamos numa fase muito parecida. É, e se respeitar nessas fases parecidas e diferentes é o diferencial da nossa amizade. É, exato. E o que torna essa fórmula, né? Eu acho que tudo que a gente falou é essa fórmula que perguntou pra gente. Exato. Nada além disso, assim, não existe. E meio que não existe parte de mágica, sabe? Tipo, eu acho que é assim como no relacionamento você constrói coisas. Tipo, querendo ou não, nós estamos há oito anos construindo a amizade que a gente tem hoje. Exato. E é sempre uma escolha, né? Exato. Porque, tipo, vamos supor, numa briga nossa a gente virar pro lado e falar, ah, então nunca mais então ou não é metade então. Então, que se dane. Não, é a escolha de, tipo, tu ia falar assim comigo? Não. Até porque você era moral, né? Ah, que se dane. Olha, isso é muito velho. Mas é a escolha, entendeu? De a gente, cara, a gente fez isso, estamos assim hoje, mas é a escolha de, amiga, vamos conversar, vamos sentar e vamos decidir o que a gente quer fazer com isso. Exato. Porque é isso, eu acho que todo dia é uma parada que é, ó. Ah, ela foi. Mas isso aí é uma outra conversa nossa que a gente fez. Não, tem outra conversa, tá? Vai ter outro roteiro sobre isso? O que é isso? Não, uma roda todo mundo. A Sá falou a Sá. Foi, cara, foi. É isso, eu acho que você tem que mandar esse vídeo pra algum amigo seu que você quer ter uma amizade... E aí? Engola o café primeiro. Engola o café pra gente. Caramba. Você tem que mandar esse vídeo pra algum amigo que você queira aí ficar 8, 10, 15 anos aí de amizade muito bonita, porque eu acho que o que a gente ensinou aqui é uma coisa muito, muito fofa. A gente ensinou a respeitar o próximo, a respeitar alguém que você ama. E talvez construir uma amizade. Que coisa bonita. Gente, é demais, velho. Perdão, eu não sabia que eu saí tão forte. Que nojo, cara. Oi, gente, oi, gente. Isso é uma das coisas que a gente briga. Oi, gente, traz mais café. Eu adorei gravar com café. A raiva que dá isso. Enfim, beijo, gente. As redes sociais estão aqui, tá bom? Tchau. Obrigada, amiga, pela amizade nossa. Ai, amiga, tu me babou. Agora acabou o clima. Vamos fazer um brinde de cafezinho. Vai apostar quanto? Quando tu vai tudo pro chão, Vi? Um brinde a essa fase dessa amizade. Se tu me babar. Dessa nossa fase pessoal de madurecimento. De amadurecimento. De amadurecimento. Tu fala amadurecimento, né? Eu esqueci de falar que eu cortei o cabelo e todo mundo viu. Mas madura. Todo mundo viu que tu cortou o cabelo. A nossa amizade que a gente continua é oito, dez, quinze, vinte. Quinze antes. Quinze antes. Foi. Que isso? É que eu cortei ela se não era. Olha a merda. Olha a merda gigante. Olha ela, Vi. Trocamos de lugar nesse canal. Ah, é para o leito muito leito.